Parabéns para você. Acorda. Acorda, menino. Menino. Bom dia. Levanta, é seu aniversário. Menino. Menino do caralho. Bom dia. Não vai ver nada. Está muito escuro. Aniversário. Vamos trocar. Vamos ir para a Disney. Para a Disney? Vamos para a academia. Vamos ir para a Disney. Hoje é meu dia. Vamos lá. É um dia. Olá, todos. Estamos de volta. É a Disney. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindos ao nosso time! Então, galera, tem uma razão por que vêm aqui todos os dias. E a verdade é que, por causa da quarentena e do lockdown, não fizemos a vida muito sério, no sentido de que fomos muito mal, com muita comida, com muita comida, não fizemos nada de exercício. Nós não fizemos qualquer coisa, jogando ou acompanhando para a série. Isso é consequência. E nós pensamos que precisamos mudar isso, precisamos fazer algo com nossas vidas, e nós vêm aqui todos os dias, super tarde, depois de deixar minha mãe em casa. E isso é bom. Estamos começando a ver alguns resultados, e isso é algo positivo, certo? Sim, e agora estamos em casa, e agora vamos gravar um exercício. Não! Porque você disse que chegamos aqui. Não! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Finalmente terminamos, depois de dois anos. Hoje não foi muito, porque nós tínhamos uma companhia, algumas pessoas entrando aqui, mas nós treinamos. Um pouco em China, e a porta não foi tão perto, e nós não fizemos muito. Eu fizemos um pouco, mas não tanto como usual. e agora, em alguns segundos, nós nos sentiremos em casa. Oi! Nós chegamos, mas foi super rápido! Pessoal que segue a Bela, né? E agora, vamos lá! Nós estamos em casa, e nós vamos tomar um sorriso, porque estamos olhando muito bem. Então vamos lá, porque eu não quero olhando. Ok, Tomás, entro aqui! Então, pessoal, enquanto esse garoto está tomando um sorriso, eu vou entrar no jogo, e comprar seu primeiro presente, mas é um sorriso que ele não conhece ainda. Que é um jogo que ele queria, porque Tomás não quer nada. Então, eu vou comprar. E eu vou dar para ele depois, esse, que está aqui, porque ele nunca abriu essa porta, que eu vi alguns dias atrás, com sua mãe. Essa é outra coisa que é relacionada com o jogo que ele jogou, sabe? Então, vamos ver se o jogo já está aberto. Ele já está aberto. Então, eu vou esperar. Ok, pessoal, esse jogo está aberto, e ele ainda está tomando um sorriso, então, eu tenho que ser rápido. Eu vou mover o volume, só que ele não ouve nada. E eu vou... Eu não sei o que... O que é isso? É isso. Tequila e objetos. Ele lançou hoje, e eu sei que ele quer isso, então, então, ontem, eu vou pegar alguns feedbacks, e eu vou colocar o seu account hiding, no Playstation, porque ele joga normalmente no computador. Então, ele joga normalmente no computador, então, não aparece no computador, então, vamos lá. Buy, de esse pai comprar. Ok, eu vou equipar ela, e eu vou equipar ela com... com esse sapato, sei lá o que é isso. E eu espero que ele goste do presente. Ai, como que sai disso? Não sei, mexendo nessa bolsa. Ok. Então, quando ele abriu, ele vai ver isso. E eu espero que ele goste, sabe? Então, eu vou comprar outro outro, mas eles não lançaram ainda, então, então, eu vou fazer um jeito, para dar isso, e ele vai comprar quando ele lançou. Então, eu espero que ele goste. Então, quando ele terminar o show, vamos pegar sua mãe. Então, em alguns segundos. Pessoal, nós estamos aqui, ele está com ele, ele está com ele, olha como ele está com ele, olha como ele está com ele. E o goma, ele está com ele, ele está com ele. Olá guapa. Como está? Olá guapa. Como está? Olá! Que calor! Como? 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 Vai comer, pessoal. Esses são apenas para ele. Então, eu mereço. Ok, então, vamos lá. Esse é o meu. Esse é o chico que o garoto gostou. Então, vamos lá, porque estamos muito amigáveis. Guys, Tomás começou a resistir. Então, ele entrou agora no jogo. Então, eu vou deixar aqui. E eu vou deixar aqui. Eu preciso dar uma mão para colocar minha mão. Sim. O que você achou, Guilherme? Nada. O que você achou? O que você achou? O que você achou? Eu fiz um erro, Guilherme. Você é um presente. Você gostou? Você gostou do seu presente? Eu estou indo. Agora você pode morrer com ela também, hein? Já que você é muito ruim em Fortnite. Você é muito ruim, Guilherme. É o único presente que eu poderia comprar para você, ok? Ok. Eu não tenho muito dinheiro, só ajuda o seu like. E, pelo menos, isso pode te dar uma olhada para jogar. É super bom. Eu sabia que você queria isso. Porque eu disse. Esse cara aqui. Que eu comprei outro presente. E que eu ia dar para ele. Quando ter o café com a sua família. Você sabe? O cake e tudo. E tudo. Mas, agora que ele sabe. Que eu vou dar outro presente. Para ele. Ele vai fazer um monte de drama. Dando para ele. Porque depois todo mundo vai estar lá. E ele vai não apreciar muito. Se eles estarem lá. Ai, Tomás. Isso é muito dramático. O que eu ganho se eu te dar o presente agora? O que? O que eu quero se eu dar o presente agora? Mas eu quero estar feliz. É tão dramático. Você é dramático, Tomás. Você é dramático. Calma isso. Você não está dizendo nada, certo? First of all. Se eu não puder dormir. Porque do som do que está acontecendo. O que é isso? Você vai ver. Abre. Você vai fazer muitas coisas. Você está fazendo um carro? Sim, Tomás. Você está fazendo um carro. Você faz muitas coisas. Você acha que não era legal. E eu tenho que trabalhar muito. Para encontrar esse carro. Você sabe? Com sua mãe. E se você não gostar. O seu problema. Você vai ter esse carro. Eu vou ter esse carro. Eu vou ter esse carro. O que é isso? Oh, meu Deus. Você colocou o cabelo para mim? Não. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Oh, meu Deus. É o que eu quero. Sim. Que faz aquele som do som. Ele está tão anotando. Ele estava fazendo muitas coisas. Porque ele queria um cabelo que faz isso. Eu só quero ver. Como eu vou ter que ir para dormir. Você vai ter que ir para dormir. Você vai ter que ir para dormir. Ah. Eu fiz outras coisas. No aliexpress. Mas eles não chegaram no tempo. Então, você vai ter que ir. Porque ele queria. Não apenas usar o cabelo. Ele queria mudar o color. De algumas dessas. De nada. De nada garoto. Você gostou? Não. Agora vai testar. Vai testar. Vai testar. A gente vai fazer academia para nada, né? Não. Para nada garoto. Agora eu posso fazer ASMR. Oi. Estou aqui. Estou falando em casa? 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 Por favor. Estou ocupado. Gente. Sua mãe disse para recordar algo. Mas eu não confio em ela, sabe? Olha o seu pai, né? Que medo. Olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Se te põe a espalda. Eu quero te gravar, né? Sua mãe. Estava buscando ela. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Ah, não. Um, dois, três, moto, coche... Um treinagem que está fazendo. Um treinagem que está fazendo. Um treinagem que está fazendo. Ah, tem um treinagem que está fazendo. Que eu já tenho tempo. Olha só. Gente, estamos no caminho para comer o café com sua família e eles vão comprar um cake e tudo mais. Mas já estávamos descansando e Tomás, espera, esqueci o que eu esqueci de fazer, sabe? Porque o coronavírus e tudo mais. Então ele disse assim, listen, vá lá e vou comprar um mask aqui e o lugar eu vou comprar para você. Mas nós temos que sair agora sem o mask e se é super estranho, não faz isso. Então estamos aqui, indo nessas formas em que ninguém vem, sabe? Para evitar as pessoas. Porque no outro lado, em que normalmente vem, são pessoas. Onde estamos? Não sei. Diga onde estamos. Estamos com a minha família, celebrando o meu aniversário. E esse cara é um filho. Tem pessoas que falam em espanhol e não falam em espanhol. Aqui temos o cake. Sim, sim, eu não gosto, não gosto disso. Coaa, mas tenho que furar o como? Uma, dois e três. Vou tirar isso. Feliz ano pamię castelo, amor abortion dia, Feri, te deseo, amor boa 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 Pend SM Ah Gazprom lite vestido m aspecto comALI na vayaей сейчас. O que é isso? O que é isso? 24 anos. 22, 23, 24 anos. Como não há 12 anos. Minha, aqui está o prato, a cuchara. Aqui está o prato, a cuchara. Aqui está o prato. Aqui está o prato. Aqui está o prato. Olá pessoal. Nós voltamos da celebração. Aqui, Better With The Life. Então, eu vim aqui para pegar o prato. O prato. Porque nós iremos ir ao Burger King. Com meus irmãos. Realmente. Vai ser toda a família. Mas meus pais e meus irmãos não queriam. Então, é só eu, Guilherme. E meus irmãos. Então, nós vamos ver vocês lá. Olá pessoal. A nossa comida. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa ainda está pedindo. Mas o nosso está aqui. E eu pedi essa comida. Mas ele parece um pouco decepcionado. Para ser honesto. Tudo bem. Eu sou melhor. Mas ele disse. Se você não comprar, eu não vou comer nada. Nós voltamos de casa. Finalmente. Eu me sujeito. Nós estamos super. 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 E amanhã. 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 Eu ainda. Eu ainda gosto da sua música. Mesmo que eu estou um pouco desculpado. Mas eu ainda aprecio. Eu não gosto. Eu não gosto dela. Mas é. Espero que você goste. Se você goste. Nós prometemos que hoje. Nós vamos fazer o nosso melhor. Para gravar vídeos. Sempre. E até a próxima. Se você gostou. Se você gostou. Por favor. Deixe um like. Comenta o vídeo. Se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante. Feliz dia. Tchau. Parabéns para você. Parabéns para você.